Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o início das inscrições do Enem 2018, sobre a inauguração de um centro de educação profissional no DF e sobre o prêmio Professores do Brasil. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A vigésima edição da prova consolida uma série de melhorias para a realização de um exame mais barato e ainda mais seguro. No dia em que começaram as inscrições do Enem, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, reuniram a imprensa para apresentar dados consolidados de solicitação de isenção e justificativa de ausência. As inscrições terminam no dia 18 de maio e o pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 23. Pela primeira vez, o valor permanece o mesmo do ano passado, R$ 82. As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. O ministro da Educação, Rocieli Soares, lembrou que este ano o Exame estreia um novo formato para frear o desperdício de dinheiro público e aumentar a segurança, após um prejuízo de mais de R$ 960 milhões nas últimas cinco edições, por causa da ausência de participantes. Nós temos uma série de novidades, entre elas, primeiro, um processo de inscrição prévia para aqueles que desejam manter a isenção, com a necessidade de que aqueles que faltaram no Enem passado justifiquem a sua falta. Isso é muito importante porque nós temos quase R$ 1 bilhão desperdiçados quando a gente une as últimas cinco edições do Enem. Então, é importante que o Brasil avance na responsabilidade deste processo para que a gente gere economia e aplique esse recurso em outras áreas da educação também. A presidente do Inep, Maria Inês Fini, lembrou que desde 2016 estão sendo feitos estudos e planejamento para realizar um exame mais barato e ainda mais seguro. Desde 2016, nós introduzimos a biometria. Todos os participantes colhem a biometria nos dois dias do exame. Nós temos detector de metal em todos os acessos a todos os banheiros dos locais de prova. Nós temos a prova identificada, que representou um grande ganho. Quer dizer, todas as provas dos alunos são identificadas com o nome e o código de barras, de inscrição que eles têm. Nós temos ainda uma operação cada vez mais aperfeiçoada da nossa parceria com a Polícia Militar para detecção de ponto eletrônico. Enfim, nós estamos ampliando essas medidas de segurança e estamos procurando garantir muita serenidade aos alunos que participam do Enem. Vale lembrar que todos os interessados em fazer o Enem deste ano devem se inscrever, mesmo aqueles que já solicitaram a isenção e que entraram com recurso, independentemente do resultado. As inscrições podem ser feitas na página do participante. Basta informar CPF e senha cadastrados. Os concluintes do ensino médio da rede pública em 2018, que se esqueceram de solicitar a isenção, terão a gratuidade automática ao se inscreverem. Todas as informações sobre o exame estão disponíveis no portal do Inep, no site Enem 2018 e no aplicativo do exame, disponível na Apple Store e na Google Play. Também é possível entrar em contato pelo telefone 0800-616161. O ministro da Educação, Rocieli Soares, inaugurou o Centro de Educação Profissional articulado do Guará, no Distrito Federal, que tem uma proposta inovadora de compartilhamento. Intitulado professora Tereza Ondina Maltese, o centro homenageia a docente de língua portuguesa, que foi pioneira na educação básica da região. O Guará, região administrativa do Distrito Federal, ganhou um centro de educação com uma proposta pioneira, a de compartilhar ações pedagógicas entre as escolas. Esse modelo possibilita o atendimento de um número maior de estudantes, se comparado ao ensino médio em tempo integral. A ideia é ensinar não só quem cursa o ensino médio, mas também quem já concluiu os estudos. Ao participar da inauguração da unidade, o ministro da Educação, Rocieli Soares, disse que iniciativas como essa devem servir de exemplo para um ensino cheio de novas possibilidades para os estudantes. Queremos que esse projeto seja um espelho de uma boa prática. O ministério tem investido muito em educação integral, temos investido muito na flexibilidade com a reforma do ensino médio, estamos discutindo como apoiar mais ainda os estados nesse processo e tenho certeza que experiências como essa devem ter, sim, uma luz e um carinho para que dêem certo e mostrem que é possível fazer educação de qualidade, trazendo, sim, um novo modelo para os jovens do Brasil. O Centro de Educação Profissional Articulado do Guará tem capacidade para atender cerca de 2 mil alunos e oferta dois cursos de formação profissional, enfermagem e computação gráfica. Além dos cursos técnicos, o centro oferece enfermagem e produção de moda pelo Mediotec. As aulas de 2018 já começaram em março. O grande projeto a ser construído aqui é aqui nós termos e ofertarmos a possibilidade para todos os alunos do Guará que quiserem terem uma formação profissional, quer seja no turno contrário à sua educação geral, que ele deverá fazer no centro educacional, quer seja integrado ao seu currículo, que será construído agora com o advento da nova, da base nacional comum curricular e as possibilidades de flexibilização que nós estamos criando para o ensino médio. A construção da obra foi feita por meio de convênio formalizado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O valor total da obra foi de mais de 12 milhões de reais, 7,4 milhões do FNDE. O acordo prevê ainda a construção de outros três centros de educação profissional como esse, em Braslândia, Santa Maria e Paranoá, também no DF. E agora uma boa notícia para quem é professor da Educação Básica Pública. Você conhece o Prêmio Professores do Brasil? Pois é, ele promove a valorização de profissionais como você. Se o seu trabalho envolve criatividade e inovação e tem feito a diferença na sua escola e na sua comunidade, faça sua inscrição para compartilhar essa experiência com todo o país. Atenção professores, as inscrições para a 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil terminam no dia 28 de maio. Podem participar professores da Educação Básica da Rede Pública de todo o país. A ideia é reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de profissionais que contribuem para a melhoria da aprendizagem em salas de aula. A ideia é valorizar os professores, estimular os professores a apresentar os seus trabalhos, as suas iniciativas de êxito, nas salas de aula. A nossa expectativa é que essa 11ª edição a gente tenha mais professores participando, que a gente consiga realizar uma grande edição. A premiação será em agosto e os interessados podem se inscrever pela internet. Durante a inscrição, os professores devem enviar um relato da prática pedagógica desenvolvida com seus alunos. O resultado vai ser divulgado em julho. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho